A corredura, para vocês deixarem alguma árvore, uma dama, iniciou lá no fundo, lá da rua, na fogueira, lá agora, foi uma novela, um churuzinho lá em frente e ver, e a bagunça está próxima da Barça de São José Isabela. Aqui o local já tranquilizado, vem fazer a limpeza e vem tranquilizar aqui. Eu quero que você vim na avenida lá, chefe. Eu quero que você vim na esquerda, pode avançar aqui, você vai durar aqui, vamos pegar esse daqui. Agora, vamos lá. Não, não, não.